E aí família, tudo verde né, desculpa o horário gente, mas eu fiquei um pouco ausente durante o dia, hoje é aniversário aqui de Hortolândia, aí eu dei uma saídinha né, estava de folga não, mas não existe folga para informações do Palmeiras né, queria pedir o apoio aqui deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação, gente, é muito importante essas etapas aí, tá bom, para o crescimento do canal inclusive, mas tem informação do Palmeiras e a gente atualiza vocês, até porque eu cheguei em casa né, liguei o wi-fi como se diz e aí vocês encheu as minhas redes sociais de perguntas, Cássia tá sabendo isso do Abel? Cássia e o Dudu, meu Deus do céu, aí eu falei não, deixa eu juntar as informações e trazer aqui, fazer um esclarecimento para vocês né, porque às vezes fica o dia inteiro sem gravar e vocês sentem essa falta aí, então vamos lá, jogo da Libertadores, passou o foco agora, é amanhã né, amanhã tem o primeiro jogo da decisão aí, Palmeiras e São Paulo gente, tô ansiosa sim, é final né, não tem como não dar aquele friozinho na barriga e além de ser final é um clássico, precisamos vencer para deixar né, continuar e deixar o São Paulo aí na fila né, que a fila do São Paulo continua, então vamos torcer para que Palmeiras faça um bom resultado em casa amanhã e depois no domingo também, vamos lá, tem três informações então, nesse vídeo de hoje, o primeiro que eu quero trazer para vocês, uma boa notícia né, porque é dinheiro entrando aqui nos caixas do Palmeiras, e se é grana entrando no momento conturbado né, que nós estamos passando, o financeiro de todo mundo foi abalado, não tem receita nos estádios, apesar do Palmeiras financeiramente estar um pouco melhor, porque teve várias e várias premiações, que eu até agora não sei né, onde foi enfiado esse dinheiro, mas enfim, o assunto não é esse, esse é assunto para outro vídeo, vamos falar do dinheiro entrando aí, e é da Warner Media gente, para quem não sabe, antigo esporte interativo, TNT né, eles tem um acordo com o Palmeiras e com um monte de clubes, e o Palmeiras pegou a fatia de 13 milhões por enquanto tá, é 50%, os outros 50% serão pagos aí no final do campeonato, 25% proporcional a audiência, o restante de acordo com a classificação de cada time, esse daí é o acordo, então já entra esses 13 milhões, 13 milhões de reais, parece pouco? Parece pouco falando né, quando você relaciona esse valor a um clube de futebol, mas são 13 meses pagos de salário ao Lucas Lima tá, eu sempre gosto de relembrar isso, porque eu não sei porque eu gosto de relembrar né, que o Lucas Lima ganhou um milhão, então é um ano e um mês pago ao Lucas Lima esses 13 milhões de reais, porque eu não conto mais com premiações entrando para contratações né, porque pelo jeito não vai acontecer nada por enquanto gente, a janela né, transferência internacional vai fechar agora dia 23 e né, nem o Dudu vai conseguir ser inscrito, parece até dia 23, provavelmente mesmo só a partir de agosto né, então assim, tá complicado, mas uma boa notícia então eu precisava atualizar vocês sobre isso, agora sobre o Dudu, rapidinho depois a gente fala sobre o Abel, o Dudu né, também falou, foi comentado bastante hoje que o Dudu tinha recebido uma proposta, deixa eu ver se eu lembro o nome do time que é um clube da Arábia, todos eles chamam Aldo, não sei das quantas, é Al Hilal se eu não me engano, que recebeu não é uma proposta, uma sondagem né, do Al Hilal, é Al Hilal, Aldo Rai, Aldo não sei das quantas, enfim, esse clube da Arábia que sondou aí né, pra o Dudu, mas não tem nenhuma proposta oficial, nem pro Dudu em específico né, nem pro Palmeiras, apenas foi uma sondagem que eles gostam do Dudu, então sondando o Dudu, é até, tem o contrato de empréstimo até o dia 30 ainda com o clube lá né, Aldo Rai, apesar de que ele já né, já está nos braços do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras, inclusive o Palmeiras postou isso, mas por conta do Dudu só jogar a partir de agosto, podendo jogar só a partir de agosto, daqui até mais pra frente vai sair ainda com certeza muitas informações de clubes interessados no Dudu e quem sabe chegar um caminhão de dinheiro, o Palmeiras não venda, que eu acho muito difícil porque é um reforço né, pro Palmeiras, pro Abel né, já que não entra reforços, reforços, o Dudu voltou na hora certa, então eu acho muito difícil o Gagliotti, o Anderson Ball se desfazer do Dudu nesse momento, a não ser que o Dudu fale não ó, negocia aí que eu não quero mesmo continuar aqui, mas caso ao contrário o Dudu fica né gente, até Deus sabe quanto mais o Dudu vai voltar a vestir a camisa do Palmeiras, então por enquanto é apenas uma sondagem, não tem nenhuma proposta oficial, belezinha? Sobre o Abel, vamos lá que ainda tem informação sobre o Abel, sobre o Abel o seguinte, o seguinte, um clube italiano aí interessado no Abel, na verdade saiu no jornal lá da Itália tá, que é o Fiorentina gente, demonstrou um interesse grandíssimo pra contar com o Abel, mas vamos lá, também não passa de uma sondagem, por quê? Porque além do Abel eles estão sondando também outros técnicos tá, então não é apenas o Abel, o Abel entrou no radar porque é um técnico hoje né, no Brasil, é porque ele está no Brasil, é visto assim mundialmente, e está sendo um técnico bem requisitado né, o pessoal está gostando bastante, mas o empresário do Abel, inclusive já falou que o Abel não vai sair do Palmeiras nesse momento, e que o Abel além de tudo já recusou muitas propostas tá, propostas oficiais mesmo, ele cita dizendo que o Abel inclusive recusou propostas, que ele ganharia 3, 4 vezes mais do que no Palmeiras, e ainda o clube estaria disposto a pagar a multa recisória, então assim, não é por dinheiro que o Abel vai sair aqui gente, o Abel está muito focado em conquistar mais títulos, né, o Abel está muito focado em estar aqui no Palmeiras, porque se fosse dinheiro, tchau, ó, Palmeiras, desculpa aí, mas vou ganhar mais ali, vou pensar no meu futuro né, futuro financeiro e tô indo embora, mas não, ele tá pensando no futuro que ele vai, na experiência que ele vai pegar aqui no Palmeiras, né, Palmeiras um time mundialmente conhecido, então assim, a experiência que ele vai pegar aqui no Palmeiras eu acho que vale muito mais do que o salário que ele ganharia em outro clube, que eu tenho certeza que realmente ele deve ter recebido realmente várias outras propostas assim, como o empresário do Abel falou, né, então assim, muito bom saber que não passa apenas de uma sondagem, e que se chegar alguma coisa oficial, o Abel continua, gente, eu acho que o Abel sai do Palmeiras mesmo, só deve sair do Palmeiras se a torcida começar com aquela pressão em cima, as coisas não começarem a caminhar bem, enfim, aí pode ser que o clima fique pesado e ele fale, não, tchau, mas dessa forma que tá, né, a gente tenta essa paciência, porque eu sei que um gato pingado ou dois gatos pingados, vem às vezes aqui e fala, ah, a Abel faz burrada, fora a Abel na hora da raiva, mas a gente sabe que o Abel tá fazendo o máximo que ele pode, ele tá usando o que ele tem, ele não tem tempo de treinar o Palmeiras, gente, o Abel não teve duas semanas, o Abel não teve 15 dias, o Abel não teve 10 dias, 7 dias direto pra treinar o time do Palmeiras, então como você vai cobrar um treinador, né, com tudo isso, não dá, não dá mesmo, então é muito bom saber que o Abel permanece aqui e não passa demais uma sondagem, né, vamos aguardar, como eu falei, amanhã tem decisão, domingo tem mais decisão, se não aparecer trazendo informações do Palmeiras durante o dia, eu volto pro pós-jogo, tá, gente, meia-noite, uma hora da manhã, não importa, estaremos aqui pra fazer o pós-jogo, porque é Palmeiras e São Paulo, é final, e vamos lá, vamos deixar todas as energias positivas aqui pro Verdão. Qual será o resultado, gente? Eu não arrisco falar placar, acho que o Palmeiras vence, mas não gosto de falar nenhum placar, mas deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Deixa seu comentário também, quero saber sua opinião sobre tudo que eu falei aqui no vídeo, um beijo no coração de vocês, tô com o olho pequenininho já, vou postar esse vídeo e vou dormir porque já passou da hora de criança estar na cama, gente, isso mesmo, eu durmo com as galinhas, sou assim mesmo, um beijo pra vocês, um abraço, até mais. E avante palestra!